Cuidado Oi gente Não Tem um segredo muito grande para contar do streamer Fiquem ligados Caraca, eu amo essa mulher Mulher Você viu o negócio que eu te mandei? Sim, sim, isso Uma das skatistas Ela ficou em um dos últimos lugares Na final Ela foi pra final E ela foi uma das que ficou com a pior pontuação Porque ela tava meio quebrada Tipo, literalmente Ela tava mancando No final de tudo Ela tava mancando Mas ela Mandou muito bem e ela Conquistou corações porque ela é Ótima É muito fofo É a Didau, eu acho O nome dela E tipo, ela caia no chão Era ótima porque ela caia no chão Ela era um meme Uma imagem do Park Save Your Creation Que é a mulher caindo no chão Capotando toda numa vala E depois dando um joinha pra câmera Ela Era tipo assim, ela Caia, se quebrava toda Se levantava mancando Mas com um sorriso gigantesco No rosto e E dando um joinha Porque ela tá só feliz de estar ali Ela era filipina O bom é que mesmo Não tá acompanhando Não tá vendo a Olimpíada Ainda direto Pelo Twitter Eu sei que acontece muita coisa Hum hum Ah Aquilo tá sempre Escreve daquele jeito Esse galho aí Que tá sem nada Ah, foi o que a gente contou, né? Ah, ok Ah, eu não posso Ter isso aqui Por que? Eu vou levar ela pra cá comigo Ok Você vai fechar a porta? Mas a Jujuba tá aqui Hum hum Pode fechar a porta Que ela fica de boas aí É? Uhum Ah Isso não faz um estouro tão grande quanto eu podia Porque tem O A espuma Mas Não faz isso Hahahaha 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 Você vai ficar bem aí? Bom Obrigado Obrigado Ele vai sentir eu cuidar bem dele Você ouviu? Não Por que? O Lonnie disse que vai cuidar bem de mim Ah, então tá bom É mentira Ele vai Brigar comigo e Eu espero que ele jogue esmente com você Me chamar de nomes E você fique irritado Hahahaha Hahahaha Ok Ótimo Qualquer coisa você me chama, tá? Ok Qualquer coisa você me chama Não Oh Oh Ok Beijos Alisson e Luana Beijo Beijo, Carol Beijo A pessoa que eu saio, vou puxar aqui, porque ela não fica... Ah, eu vou botar aqui na caixa aqui também, tá? Qual? Ah, o outro que eu ainda não consegui arrumar, eu vou colocar aqui por enquanto, daqui a pouco eu arrumou Tá, tudo bem E aí, gente? E aí? E aí, gente? E aí, qual vai ser? Não, é... Metroid Prime, porque eu deixo em posse. Entendeu? M-Metroid? 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 Eu tô... Eu pergunto se toda divulgação que a Nintendo tem feito de Metroid Dread, se é porque eles realmente estão acreditando no jogo, acreditando que isso vai ser um jogaço, ou se a gente vai dar uma chance. Uma chance! Se não for bom, se não vender, morreu. Eu acho que é mais o padrão dela de fazer marketing, ela tem várias bolsas de card sword. Então acho que é só marketing padrão dela pra franquia grande, mas eu não acho que o Metroid Dread é a última chance da série não, acho que o Prime 4 é. É, o Prime 4, eles não vão cancelar o Prime 4 se essa não funcionar. Se o Dread não der tão bem quanto eles esperam, não sei quanto eles esperam que venda, não faço uma ideia, o Prime 4 vai ser a última chance da série. Se o Prime 4 flopar também na expectativa deles financeira, eu acho que esse Metroid vai virar F0 Star Fox. Então não vamos deixar. Não vamos deixar flopar, Luan! Luan! Eita, o que foi esse? Você tem de 1 a 28 anos pra comprar esse jogo. Meu Deus! Eu vou te dar essa pequena janela. Eu quero jogar ele, na verdade eu quero, mas eu não vou me admitir que eu não pretendo ele pegar lançamento não, eu prefiro pegar Mario Party. Tudo bem, tudo bem. Entendo. A sua posição. Ok, deixa eu aparecer aqui. Oi gente! Oi Coutinho! Oi Coutinho! Boa noite! A Globo divulgando, o Pablo está no Twitter dela porque tocou no jogo de vôlei. Caraca, o jogo de vôlei foi muito doido! Eu vi o pessoal comentando depois, pena que eu perdi, não sabia que estava impressionante. Algum argentino falou, eles estavam conversando no Discord e aí o argentino falou, ah não, o argentino está ganhando, está muito fácil, eles com certeza vão ganhar esse jogo. Porque foi no mesmo nível, porque eles estavam ganhando, estavam bem e aí a partir do terceiro set o Brasil dominou. Eu adoro, eu adoro virada de 2x7x0, acho muito legal. É, menos quando é com o Brasil. Menos quando quem você torce leva, aí não é legal. Aí dói. É. Ai, ai. E aí gente, como é que vocês estão? Tô bem. Tô bem, graças a Deus. Que bom. É... Senhorito. Quer dizer, senhor. Eu estava passando por uma... Por uma... Um momento de dúvidas aí, porque eu estava... Eu não tô conseguindo ser produtivo nas coisas que eu quero ser produtivo, sabe? Eu tô... Eu tenho um podcast pra editar, eu não tô conseguindo editar o podcast. Eu tenho um... Um vídeo que eu tô tentando fazer já desde março. E eu ainda não... Consegui tirar ele do papel. Metaforicamente falando, porque eu não... Escrevi no papel, eu escrevi no... No Google Drive, mas eu escrevi... A porta de um roteiro e eu... Ah! Oi. Aí... Aí eu tava meio... Frustrado, meio chateado, que eu não tô conseguindo fazer as minhas coisas que eu quero fazer. Que eu quero fazer. Eu... Eu sei como é esse sentimento aí. A gente enrola ou acaba... É. É tipo, eu sento na frente do computador pra começar a trabalhar nas coisas e eu não consigo. Não... Não... Não sair. Você tenta e não sai ou você se distraga com outras coisas? É... Bom, hoje foi isso. Foi tipo, eu sentei e... Baixou completamente minha energia. Eu falei, cara, a última coisa que eu quero fazer é fazer alguma coisa. Nesse momento, hoje. Eu só quero... Dormir. E foi isso que eu fiz. É... Assim, eu... Eu fiz o almoço e... E fazer almoço é muito cansativo, eu devo dizer. É fazer... Fazer feijão. Cozinha lá trabalho, né? Cozinha... Cozinha feijão. É tipo... Acaba com o meu dia. É a coisa que eu passo no dia e o resto do dia eu... Eu... Eu não faço mais nada. Bem... É... Enfim... É... Eu até queria, sei lá, um... Um cronograma e tentar seguir... É... É isso que eu... É isso que eu tô... Tô... Anota em algum lugar, no bloco de notas, sei lá, e tentar seguir. É... Porque... Recentemente eu tô meio desorganizado... Eu sou tão... Eu sou tão organizado pra arrumar a casa. E aí eu... Quando eu arrumo a casa... Eu... Eu fico sem saber o que fazer. Tá bom, motoqueiro. Entendi. Você tem uma moto. É... 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 E aí... É... Fica um pouco complicado. Olha, o... O Coutinho... O Coutinho... Mencionou aqui. Ele deixou de comprar o... Neil... The World Angels With You. Também conhecido como... New... Tui... 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 Tuiui? Pra comprar Dread. Ele... Mas aí você quer que eu jogue Metroid Dread? Ou que eu jogue... Pare-pare com você? E aí? Mas aí se você não comprar... New Tuiui... Eles não vão lançar um Tuiui novo. Beba água. Então eu não sei o que fazer. E... Oi Yoramei. Boa noite. Como é que tá? Sonic Adventure 2. Sim. Eu concordo. Você gosta de Adventure 2? Ok. Estou... Estou abrindo a sala. Espero que vocês estejam prontos. Tô entrando. Vai pesquisar alguma coisa aqui. Tô te procurando aqui. Ai droga. Eu queria pesquisar que não deu branco. Tô te procurando aqui. Mas eu não tô te achando. Eu ainda... Eu não vou... Vou criar ainda. Calma aí. Ai Jesus. Não. 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 Ah, merda. Eu não botei. Ah, eu vi que eu vim botar o Wi-Fi pro 3S PH. Porque o 3S é mais chato com Wi-Fi. Abri. Abri sem o... Abri com o Everybody. Everybody. Yeah. É... Beber uma água pra se acalmar e clarear um pouco. Obrigado. É, enfim... É tipo... Ah! Não! Abre a sala de novo. Sem cessar os amigos ligados. É... É... Enfim, eu... É uma sensação chata, mas... É tipo... É um desânimo que eu... Que eu não sei de onde vem. E... E... A gente se auto sabotando. É, pois é. Eu acho que é um pouco disso. É tipo... Uma insegurança... Isso. É... Por trás aí. Escondida. Querendo... É... Meio que tá deixando a autoestima assim, insegurança baixa, falar mais alto. É. É. Às vezes a solução nessas horas é realmente... Tentar. Tipo, é... Mete a cara lá, vai, vê o que sai... Deixar qualquer coisa, sei lá. Deixe tentar fluir. E não se bota tanta pressão nesse ponto. Se sair... Vai começar a sair. Verdade. E eu... E eu tento organizar um... Horáriozinho. Talvez ajude. Peraí, já volto. Ok. A sala tá aberta. Então se você quiser... Botar pra entrar aí enquanto... Enquanto já vem. Não. Quero ir. Não. Cara, meu... Meu pai me falou hoje... Que... Que a... Que a Nintendo Brasil... Que tem um Twitter da Nintendo Brasil. E... E... E eu... Eu falei... Não pai, esse provavelmente não é um Twitter oficial. Mas... Agora vendo aqui... Ele... Ele não parece tão... Tão falso. É claro que ele só tem 12 tweets. E o último tweet foi em 2019. Mas... Ele... Ele tá de um jeito bem... Bem autêntico. Ué... Mas falando o que? Ah... Falando... Ah... O ju... É... O novo... Fire Emblem Three Houses acertou um golpe crítico e vence o melhor jogo de estratégia no Game Awards. Então... A equipe por trás da série Bravely e Octopath Traveler retorna para Bravely Default 2. Exclusivamente no Nintendo Switch. Em 2020. E tem até um... Tem até... Tem até... Tem até link. Eu tenho medo de clicar nesse link e o negócio não ser real. E aí... Ele... Levar pra um vírus. Mas... Mas... Temos alguns problemas de ter um problema aí, né? É. Mas... É... Interessante. Mas... Assim... Essa... Aham... Esse tweet... Estranhamente... É... Não tweetou nada... Desde que a Nintendo... Anunciou que veio pro... Pro... Que viria pro Brasil. E a conta de quando? Hã? A conta de quando? Ah... A conta foi criada em 2014. A conta foi criada em 2014. Ah... A conta foi criada em 2014. Hum... Tem quantos tweets aí? É... Doze. Doze tweets. Todos em 2019, se não me engano. É... É melhor não clicar, né? É... Não, é... Caralho... Os dois brasileiros... Do surf... Passaram pra... Pra semifinais. O que significa... Que teremos... Garantido... Pelo menos uma medalha de bronze... No... No... No surf. Porque... É... O pior caso de todos... É se os dois perderem nas semifinais. E aí eles vão pra disputa de terceiro lugar. E aí um deles vai levar pra terceiro lugar. Então a gente vai ficar pelo menos... Pelo menos... Com um... Uma medalha de bronze. Mas no melhor dos casos... A gente tem uma final... Brasil contra Brasil... E... Ganharemos medalha de ouro... E medalha de prata. Na mesma... No mesmo dia. Na mesma partida. Olha só. É... Olha só. É... Gente... Pra quem não sabe... Eu... Amo olimpíadas. Isso... 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 Isso é minha primeira olimpíada... Com live. É... Em... Com... Eu acho que foi em 2016, né? É... Aqui no Rio, inclusive. É... No Brasil. Essa é a primeira... Né? Essa é a... Essa é a... Essa é a... O primeiro... A primeira olimpíada que eu estou em... Que eu tenho... Que eu tenho... Que eu tô num tweet... Fazendo live e tudo mais. Agora que eu pensei... Que eu tô comentando aqui... E aí... Eu falei... Ah... Pra quem não sabe... E realmente... Você pode ter me seguido no primeiro ano... E você não saberia... Pois é... Uau... Como é que são as coisas, né? É... Na... Na... Na Copa Passada você já tava fazendo live? 2018... Já tava, né? É... 2018 sim... Mas... Mas... Eu tava viajando, né? Quando... Quando eu tava tendo... Não... Tava em... Portugal... Ah... Sim... Eu pude ver com meus próprios olhos... É... Alemães... Ficando tristes porque foram eliminados da... 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 Da Copa... Pela... Coreia... Que triste... Eu tá... Eu assisti esse jogo... É... Foi muito bom... Eu só... Eu... Foi muito bom... Fiquei tanto de gente torcendo pra Coreia... É... Coreia nunca foi tão amada naquele dia pro brasileiro... Sim... Foi... Delicioso... Doce... Doce vingança... Que não... Veio da gente, mas... É... É... Ah não! Tá tendo um... Uma coisa de agressiva... Ah tá... Só porque eu tava... Eu já tava ready aí... Foi... O jogo hoje de vôlei... Nossa... Foi muito emocionante... Foi... Tava no meu almoço e... Nossa gente... Que jogo... Aquele... Que jogo... Nossa... O... 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 O interessante é que... É que tipo... Mesmo... Perdendo os... Dos primeiros sets... Eles... Eles não estavam perdendo muito mal... E aí eu... Eu vi... E... Hum... Tá bem difícil... Tá bem complicada... A situação... Mas... Ainda dá... Ainda dá pra... Pra virar... E eles... Viraram... Bem... Muito bem... Exato... Assim... Ainda foi muito disputado... Mas... Sim... Com certeza... Tô... Tô gostando... Tô gostando... É... É... Mas até agora... O que eu realmente acompanhei mesmo... Foi só... O... 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 O skate mesmo... Eu... Estava... Estava... Estava muito bonitinho mesmo... O que que tá? Foi... Foi muito legal... Foi muito legal... Foi muito legal... Acompanhar o skate... O... O... Achei... O... Olimpíada... Bacana... Olimpíada... 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 Estão banindo... Quem... Tenta transmitir... De qualquer forma... Parece que a final de... A final de... A final de... Do... 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 Do que tava antes... Ou seja... Tá muito melhor... Antes era só as marolinhas... Nossa... Imagina... Surfar no Tufão... É... Ai... Eu gosto muito de Olimpíadas... É... É... Eu tava pensando aqui... Eu... Acompanhei também... A... Olimpíada de 2018... É... Olimpíada... De inverno, né... E... Eu também gosto... É... 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 É menos... É um pouco menos interessante... Porque... É... É... Não é menos interessante... É só pra tipo... Você tem menos vontade de ver... Porque... Não tem o Brasil pra você torcer... E tudo mais... Mas... Mas... São esportes muito... Muito legais de assistir... E... É... É... Só... Eu... Eu... Eu faço... O que eu faço é... Eu fico torcendo contra os Estados Unidos... Eu faço... Eu faço pro underdog... É... Exatamente... Estados Unidos... Estados Unidos é muito chato... Eles têm... Eles são... Os favoritos em tudo... Sempre... É... Não... Dá... Dá espaço pros eles... Que... Bora lá... Tô... 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 Mas a gente fez história, sabe? É... Primeiro... Skate? O... Primeiro... O... O primeiro pódio do... Skate... Tanto no feminino... Quanto no masculino... Teve... Brasileiro... É... A menina que tem o Skate, era aquela que tava jogando Mario Odyssey aí no avião? Eu... Não sei... Que tava... Váriosou um vídeo de uma menina jogando Switch no avião, falando que tava pra Olimpíadas... Acho que era a Raissa, o nome dela? A menina? Raissa... A Raissa Leal... É... Ela tava jogando Mario no Switch... Ah não, já gosto dela... Só não sei qual Mario era... Eu sei que cada um... Trasa ela contou pra fornece? Eu lembro que o tweet nada... Tipo, vou aproveitar a viagem pra tentar zerar o Mario aqui, ono sei... admin Shout out to tap they part! Dita, uma chamela pro topo não topo! Boa... Nossa seiii... Você conseguiuesêei! says 님 Você conseguiu, to feito! Nossa, ia dar muito de view, muito. Você nem conseguiu entrevistar porque tô na edificação de follow pra sempre. Eu teria que mutar o... Todos os alertas. Alguém tem tiro de gelo aí? Eu tenho. Gelo? Não, gelo. Acho que isso aqui é... Ah, ok. Tá mod. Qual é que tá mod? Por que que tem umas pedras de dragão ali? É, deu coração. Não tá pisando certo, não? Ah, o Lange não tá pisando certo. Ah, tava errado? Não vi. Aí, agora é só. Olha a lua. Aham. Eita. Eita. O chefe é isso aí, o Lúmo? O que será? Olha. É aquele chefe do lado de pinzas. Sim. Cira... Cira anda. Cira não. Cessa a rua, cessa a rua... Eita. Ah, tem que quebrar os bloquinhos. É. Acho que cabe esse lado direito que a gente ia falar de pinzas do meu. Au, au, au. Au, au. Au, 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 au. Que é aquilo? Que é aquilo lá no meio? Aquilo que é o ponto fraco? É. Que é o lado que é o ponto fraco. Ou só atira. É. Tira o escudo aqui, ó. Nossa, parece que eu tiro o turnip infinito. Eu acho que tem um... Ai, ali ali, um coisa verde. Ah, ali que é o ponto fraco. É. Ah, é isso. É isso aqui. Onde você estiver morrendo, avisa. É. Mas quando você estiver morrendo, avisa. Tá, Alisson. É. Sim. Agora eu estou morrendo. Morreu? não é muito fácil muito fácil isso deve ser a segunda fase agora quem quer cura? da cura eu vou precisar só de uma eu vou precisar de outra ai meu deus sabia que tava muito fácil ai Scooby agora eles ta bravo pode ter essa de cabeça não dá ixi agora tem que achar onde é que não tem metal o metal não quebra não por nada as vezes até quebra né ó tem um cantinho aqui ó a gente tem que descobrir a parte verde né tem uns buracos nele ali ali não é uma parte verde é uma parte rosa eita eu vou morrer olha o o coisa pula 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 flutua ele ta morrendo ai eu obrigado nossa senhora meu deus do céu vitor do céu que é? pega de volta ah não dá não pega a cura de volta aqui não então perdeu? fica ai no chão não desaparece não desaparece? desaparece? não sei sai 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 ai como vocês conseguiram colocar um mod no ta caindo o chefe as vezes ah é? do critério pra sair mas tá saindo as vezes oh não só pula sem cura agora com o r pula e segura uma eu acho que eu tenho uma ainda é uma só também eu acho que quando você entrar a mira você pode usar a mira livre usando o aeroscópio eu esqueço disso ah olha tira da parte que ta brilhando olha consegui uma conquista secundária olha olha ali em cima olha ai 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 não eu acabei de usar meu ultimo medic ótimo bicho cuidado é tem uma terceira fase também ai eu vou morrer tem mais cura não acho que a gente entra também é outro mod do nada tem uns aberto aqui achei o roxo ali ali ok para de se mexer maldito ai mudou de lado ai agora eu morri morri ai agora eu morri morri mais só aqui cuidado cuidado com a lava acho que está onde cheia aqui atrás né ai vou morrer ali eita foi ai perdi quentos pontos ai perdi quentos pontos ai só morrer também é morri oh não oh deus ah cuidado ah sonho bola de fogo ah ih já era eu acho já era está morrendo ah não ah oh não merda ué ah sim eu tenho um negócio de ressuscitar ah que sorte ah não e ele não para e quando morre a gente perde ponto pra caramba até aham ih parece que ele regenerou não não só as garrinhas do vidro ali abaixo ainda ah as barreiras sim as barreiras a gente achou a barreira roxa ali mas era esse puto dar a volta e tem que o tempo de spawn desse negócio sem ser maior ali não ai apareceu aqui ó perfeito ah eu espero que tenha acabado agora faz 3 não não sei hein ah não ah não 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 acredito que eu quase tremendo Não acredito. Ata porra. Ai. Caraca. Oh não. Não deu recuperar mais a barreira não. Ai você que... Pude na lava? É. Ah não. Sério? Como deveria ser a bola, ali apareceu ali? Ah, meu Deus, me dá... NÃO! Merda! Vai lá, meu Deus. Ai, me acertou. Vou morrer um dos dois aqui. Ih, eu já ia morrer também. Os dois? Aham. Aham. Vou pegar outro mod pra sacar. Bom, Healer, não mede recurso para salvar o Timmer. Olha o Elton aí, ó. Elton. É. Ah! Boa, boa. Vai, vai, vem logo. Vai... Ok. Vai, Elton. Ok. Ah! Vai chamar aquelas coisas de novo, já. Pô, ruim, mal ruim tem que achar o lugar que tá... Coisa, abertura. É. É. Vai se achando as bolas que elas aparecem aqui. É. Menos as bolas de couro. Meu Deus, cadê a abertura? Ah, tá em... Nossa. Tá ruim de deixar abertura. Também destruiu essa coisa, não voltou. Porra, aí não dá, né? É. 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 Atira na parte vermelha! Levanta aqui a esquerda! Já foi lá para o meio de novo? Ah, está ali na direita o buraco! Estou lá com as pedras! Você está atirando demais! Ah, tem abertura aqui na direita, onde eu estou. É para atirar ali! Ah, não! Meu Deus! Matei! Boa! Pronto, agora acabou! Não, quase 4 agora! É! Meu Deus! Chefe difícil! Ah, ok! A gente bateu tempo, senão... Quarenta mil, sério! Tentei! Sete minutos! Uau! Como que alguém consegue fazer sete minutos desse jogo? Ah! Foi muito pouco! Como que alguém passa esse chave sete minutos? Não faço ideia! Acho que foi ali! Eu estou tentando! Um... Tio! Tio! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim Não, é... Ah, é, temos mais missões pra vocês Ele continua jogando? Não Não É, ele não jogou Federation Force Porque ele é uma péssima pessoa Eu odeio ele 100% Reward A gente procura mesmo lá Ah, eu não acho que eu vou fazer isso É, pois é Ok, vamos no Talvania aqui Infestation Tipo, será que a Que a coisa secreta Que tem um final secreto que você só ganha Se você... pegar tudo Ah, deve ter Deve ser um gancho pro Metroid pra isso Federation Force 2 Infestation Talvani Hum Uma forma de vida Flutuante Extremamente Perigosa Hum... Oh! Oh, ok! E aí E aí E aí E aí Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tem espaço agora É, porque eu matou um chefe É, sim Nossa, dá pra pegar tudo Nossa, dá pra pegar tudo Nossa, eu tenho muito espaço ainda Pois é Alguém pegou Alguém pegou míssil? Ou não tinha mesmo? Eu não peguei míssil não Ah, que droga Ah não, peguei sim Eu peguei um tinhelo, pega aí Não, míssil mesmo É, não tinha Não tinha Ninguém vai pegar não? Pegou que soubeu Ah, pode pegar De buena De buena Vendo meu irmão Que tomou conta do... Que tomou conta do... Vendo meu irmão que tomou conta do Switch Pra jogar Poké-Lol Acho... Adoro... Adoro que todo mundo chama de Poké-Lol Tá, qual é o nosso objetivo? Não morrer Sim Difícil Difícil Importante Foi a 14 ou foi a 15? Use o dispositivo de auto destruição Qual é o objetivo secundário? Todo jogador... Cada jogador... Cada jogador... Retrieve... Egg Marine? Metroid? Ah, você não viu? A gente viu Talvez veja o Metroid Ó o Neo Cadê? Quem é que tá com o gelo aí? Eu A gente tá invadindo uma base dos... Cara, é muito estranho controlar por esse... A gente tá invadindo uma base dos... Por esse... Por esse... Ah, meu Deus Cicacentres? Cicacentres? Cicacentres de mercado de rua É muito estranho controlar por esse... Coisinha... Esse... Negocinho aqui Isso aqui Que? Ah, você tá usando o New DS Atenção É Eu uso uma... Dá pra melhorar com isso aí? Aliás... Quem... Quem me vendeu esse... 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 3DS foi o... Foi o Kenji Ó... Obrigado Vou fazer o que aqui? Segurar? Deixa o meu... Agradecimento Pois? Pronto, terminamos o jogo O que é isso? O que é isso? Oh, e essa luz? Olha o meu tráil Ih, eu liberei ele, eu acho Morreu Se liberou ele ou... O que é isso? Se liberou ele ou ele já... Ele se liberou sozinho? Olha os piratas de elite Ai, tem outro de mim Não dá bater neles não Não dá bater neles não Se eu vou congelar Eu acho que dá sim, senão seria impossível passar porquê se não tiver nisso de gelo Deixa eu furar, mano Ah... O que é isso? Deixa eu ver se tem aqui mais Ai, tem moves de fogo aí Alguém tem... Tem moves de fogo? É, eu acabei de pegar Ok Onde você tá? Ele vai botar os litros errados Ele vai botar os litros errados O Victor é o azul, né? É Eu mandei um... Ahhhh Quebrar onde, Victor? Aqui mesmo? Ali. Ah, meu Deus, é uma cilada, é uma bilada, Sino. Para aí. Um monte de mista de gelo aqui, olha. É, pelo visto eles estão preparando a gente aí. Tem umas salas que a gente não pode, não acessou ainda aqui. Pega os mísseis aqui. Pega os de fogo, eu não consigo pegar não. Ele tá com limite já. Ou a gente já tá no limite de peso. E aí E aí É, como é que essas portas brancas? Pois é. Lua, atrás de você. Ah, esse aqui? É. Aliás, eu também preciso. Onde será que abre aqui? Acho que a gente tem que descer, mas... Ah, tem outro levador. Ah. Espera aí. Aqui. 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 Vem, vem. 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 aqui. Têl. 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 Deu não? Eu quero segurar o A. Não. Eita, a gente tá caindo aqui, transportando, sei lá. Ih! Que lag. Ó, as coisas aqui tão meio quebradas. Eu não vejo nenhum problema aqui. Olha, um pirata elite. Oh não! Tem o Metroid! Não, Metroid! Vai atacar o... Vai atacar toda a elite. É. Ele só morre com... Com... Coisa de gelo, então. Não, não dá pra dar dano nele conforme o normal, não? Não dá dano na vida, não? Eu acho que não. Então... Ixi! Você acabou me criando. Oh não! Oh não! Ah! 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 O Metroid não existe mesmo, a gente não tava vendo ele aqui. Cadê ele? Não é? Desce. Tente cura aí, Aris. Tem cura? Oh! Tem uma só, mas... Tenta difícil. Pera aí, eu tenho que pegar esse lixo. Pirate. Eu tenho cura se quiser. Mandei. Sobre aqui. Oh não! Deve viver nessa caixa aqui. Ah! Nada não tá aqui, ó. Nada, 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 nada. Ah tá, pareceu umas piratas... Bombadas aqui. Ele tem missa atrás dele, ó. Opa! Eu quero. Ah, que susto! Acho que vai fazer alguma coisa. Aconteceu. Fizemos algo certo. Vou liberar o Metroid aqui, que eu quero. Pô, tem um monte de caixa aqui em cima. Tem um monte de item. Pera aí. Nada, acho. Ah, tem cura. Quer uma aqui embaixo? Ah, o Metroid! O Metroid, o Metroid, o Metroid. O Metroid. Pra cá, talvez. Ó, tem um motor congelado aqui, ó. Ei, só tem um bicho aqui que não morre. Tira nele. Ah, tira aí. Ah, tá. Ok. Tem um bicho que não morre aí? Cadê? Ah, ele morreu de missa. Não, não. Como é esse negócio de delivery e eggs? Que eggs? É, eu acho que é o momento que a gente vai encontrar... Deve ser o ovo de Metroid. Esse só parece irresponsável. Eu tô ficando sem messio de gelo. Eu tenho dois ainda. Mas... Tem que ter quando. Eu nunca tiro. Tenta não quebrar as cápsulas Metroid, gente. Tá fazendo um negócio aqui. Ah, cadê você usando a máquina? Ah, cada um tem que pegar um ponto. Oh, merda. Acabei de gastar meu último... Coisa de gelo sem querer. Oh, não. Ai. Oh não! Ah, nem. O Modern Brain, cadê? Tan 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 tan... Ah, aquelas portas tudo abriram agora. Só pra gente até aqui. Puta tudo nuovo com que realmente pariu. Ai,is, ah, não. Ai, não! Olha que fofo. Nossa, o Metroid tá feio nesse jogo, meu deus. Parece que amassaram o Metroid. Olha! Olha! Oh! F***! Tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão Tinha o que deu para o ovo? Não, o cara pega o ovo! Aqui os ovos! Cadê? Cadê? Aqui onde eu tô! Pra trás! Tem mais mistura de gelo, se quem quiser Tem mais mistura de gelo aqui, se quem quiser Cadê? Como é que pega? Ah, não Tem que carregar normal Sem poder levar lá, dá tiro É Eita, ele tem tempo Corre Ah, é, você não tinha visto não? Não Pegou o ovo? Aham, bora Eu não peguei Só tinha um ovo mesmo? Não, só achei um Deve ter outras salas Então bora Bora Me protejam Se não achar o outro plug, a gente pega Bora voltar Agora você tá atrás do Victor Ué? Não, não tô não É por isso que eu tava atrás do Victor Então não A gente botou Ele usou Vamos que a gente só tem 5 minutos Detroide Vamos correr Sim, eu tô pegando aqui o ovo O ovo O ovo é mais rápido, né? Tem os ovos Não achei nem o ovo, hein? Eita, porra Tem bicho aí? Tem, tem dois Metroids Tô indo Ai Não, não Não Ah Pegou? É, eu vou, eu só tô vendo se tem alguma coisa aqui. Ah, o que é isso? Olha o tempo, melhor correr. Onde vocês estão? Acho que foi numa sala que tinha aqui. Ah, meu Deus. Vamos embora, vamos embora. Deixa os caras. Ah, o Adson pegou o ovo. É pra cá, né? Pra trás. Olha aí. Isso. Sim, sim, eu entendi. Deve ser por aqui, o... Vocês acham o ovo, que bizarro. O jogo fala pra pegar três ovo. A gente que não tá achando, de certo. É, pois é. Até que a gente destruiu eu sem querer, não lembro. Eu destruí, quando mataram a minha trama. Ai, que Deus. Vamos lá. Vamos indo, vamos ver se... Ah, não, não, ali não tem. Vamos... Aqui tem nada. Ó, boy, ó, boy. Chegou no limite de metrópole congelado pra ganhar ponto. Dois minutos, galera. Cara, não é aqui. É pra cá, ó, elevador. Não, não, eu quero ver as salas que estão... Vou correr, tá difícil aqui. Ah, não. Tem muito metróide. Aham. Achei um ovo. Achei um ovo, tô indo com ele. Achei outro. Só uma de mentira aqui. Achou outro, tamo lá. Vai pro elevador logo. Sim. E vai se metróide ficar agarrando a gente. Ah. Me larga. Corre. Ah, meu Deus, quantos metróides. Tá contigo aí, Alisson. Ah? Vamos tá contigo já, né? Tá. Tem que tá aqui no elevador. Bora. Ah. 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 Corre. Eu não sei onde tá saindo. Vai elevador logo. Aham. Aham. Tem que ver aquela musiquinha de elevador, enquanto a gente tá aqui desesperado pra não morrer. Uma bosta nova daquele tema de metróide pra ele. Ali é o final. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Tá acabando, não? Corre, 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 vai. Ixi. Não dá tempo não, hein? Licença, os piratas. É, isso aqui mesmo. Pirata com o ovo caiu. Ah, não? A nave tá ali. Eu não consigo passar. Peguei o ovo, bora, bora. Ah, não vai dar. Oh, não. Não. A gente tava na saída. A gente aparecendo no... No explosão. Não, saiu todo o progresso. Mission failed. Mas agora eu não sei onde tá o ovo, já. É. Tô nesse peso pra cair de ovo. Tem que ir, é porque a Páscoa tá chegando. Ah, nem sei. Se morre, tá tudo ruim. Sei lá. Tanto faz. Tanto faz. Caraca, é cruel se eu voltar a fazer tudo. Aham. Everybody. Yeah. Rock your body. O surf é um negócio muito intenso. Ah, tá vendo o surf. Aham. Meu Deus, a brasileira foi engolida pela onda. Ai, ai, ai. Tinha. Eita. Vou ler, vai dizer. Backstreet. Vamos pegar, dividir... É, míssel de gelo, então. Vamos pegar um aqui. A gente pega um. Quem quiser pega o outro. O Alisson, ele aparece como cinco mísseis pra você? O de gelo? É. Não sei, por quê? O de gelo é qual, vou falar nisso? O de baixo ali. Ah, não, pera. Esse não é o de gelo. Eu acho que só tem dois de gelo. Sim, eu peguei um. Ah, não, então eu vou te pegar. Vou pegar o de fogo. Quem ia pegar a bomba, né? Ou a cura que sobrou. Vou pegar a cura. Sobrou uma bomba. Ah, nem pegou aqui. Ah, vai pegar tudo aí. Pronto. Agora vai. Backstreet. All right. Meu Deus. Pera aí, rapidinho. Nossa, que fase feia. Já começou? Olha o número dela. Ah, é. A gente tem que repetir a aula. Que legal, hein. Espero que você não seja uma previsão do futuro. Vamos, brasileira. Derrota essa americana. Americana feia. Derrota. Essa aí, Yankee. Yankee. O gringa. Tem um vídeo muito bom. Que é no TikTok. Um cara falando... Tipo, gringo é um xingamento. É uma... É uma... É um slur, né? E aí, é uma mulher latino-americana falando lá de... Cala, te gringo, toda mieda. Irro de puta, sei lá o quê. Tipo, ela fala muito rápido, um monte de coisa... Desse tipo. Cala, te gringo, toda mieda. Imagina a glória. É, exato. Ai, papi. Obrigado por tirar a moda do meu filme no Google Play. Obrigado mesmo. Hum? Depois não sabe por que que não é assinado. O que é que eu estou buscando a cabeça? Sai da minha cabeça. O senhor? O Kujo, qual é o seu Backstreet Boy favorito? Qual é o meu Backstreet Boy favorito? É, você que gosta da banda? Sim, sim. Ah, não? Você atirou com coisa? É, o Z botão errado. Vou arregatar a top 5 Backstreet Boy na vida live. É... Olha, eu diria que meu favorito é o AJ. Yeah! É só porque ele é estiloso, é. E ele apareceu no... Ah, não. E ele apareceu na... Ah! Ele apareceu... Ele apareceu no episódio de Super Choque. Ah! Nossa, eu lembro desse episódio. Ele é o único... Ele é o único... É... Backstreet Boy que apareceu no episódio de Super Choque. Então ele ganha. De todos os outros. Eu lembro desse episódio. Eu lembro desse episódio. Eu não sabia que legal. Ou não lembrasse, pelo menos. Eu lembro da menina falando... Ah, AJ! É porque eu estou rediando o Felurito. Ah, olha pro cara. Compreensível, compreensível. Backstreet, Backstreet. Ah, quer curar isso? Toma aí. Toma aí. Aqui tem o... Isso. Já foi. Já foi? Ah, não! Oh, não! Sai daqui! Vem atrás de aí? Não. Pior. É só um... Piratinho. É quem quer cura, então? Tá, pegar a cura. Eu estou... Gastando. 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 É que não tem nada. Eu estava pegando... Mísseis de gelo. Mamãe vai fazer... Então pode deixar o primeiro ovo pra mim. Os últimos dois ovo também no finalzinho. As últimas dois ovo. A senhora a gente pode arrojar. É, só nessa... Última parte. Gosto. Ficou. Ficou. Pá, 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 pá Ah, essa ela é grande Ah, ah, é grande Se vira aí, bonitão Meu Deus Toma Tem um monte de caixa que ninguém quer pegar e tem não Ah, se eu tiver missil de gelo Eita, gente, ganhou uma medalha de bronze? Eu não sei, eu não tô ouvindo Deixa eu ver aqui Esse bicho é tão estranho Onde matar ele? Tem que ser naquele ponto de PC Bronze no judô Ah, boa Masculino É bronze Então nós estamos com quatro medalhas Duas de prata e duas de bronze Qual vai ser o primeiro ouro? Se tudo der certo, daqui a algumas horinhas temos Temos ouro no surf Bora Medina, bora Ítalo Nem gosto do Medina como pessoa, mas Lá pra representar, né? Cadê o ovo, gente? Não, não, só abre depois Ah, tá Libera a máquina Vamos ter que apertar aqui Olha aqui 399 segundos 399 segundos Vai ser minha RGV é de sangrar? Não, não, só abre depois Vou te processar É Eu quero Não, não Ah não, a gente veio pro lado errado Ah, foi? Ah, foi? Não foi nada Oh, não Foi o que? O Luan que foi pro lado Certo? Vou pegar o ovo aqui Pega aí Vou pegar, tô pegando mais munição 6 minutos para permanecer Com 15 mísseis de gelo Quero ver o Metroid vim chegar perto de mim agora Ah, então deixa eu carregar Deixa eu carregar o ovo Ah Que você É, bora logo onde que der merda, vai Tá comando tempo Não, peraí Corre Tem o Metroid, vai o Metroid É pra ir? Tá no lugar certo, então É, isso foi pra falar Ver o negócio da trilha Caminha pra cá Será que eles mudam de lugar? Não, não deve, né? Deve o que? Pramos que não Os ovinhos mudarem de lugar Porque aqui tem um lugar novo aberto Ah, se for aleatório, fechou Não Esse lugar sempre existiu, não? Ah, isso é perdendo o imórdio que eu tinha achado a última vez Isso aí É Cadê o ovinho? O imórdio de menos, tá aí na sua esquerda Ah, meu Deus Bora correr, tempo é curto Sim, sim Alguém tá mantendo um míssel nos bichos ali em cima O que é? Só tô ouvindo Pá, pá Esse lugar tem que ser besta Cadê? Cadê? Alguém? Eu acho que tá no míssel todo Ok Bora, bora, bora Eu tô preso Ok, pronto Meu Deus Tudo bem, tudo bem Tem tempo ainda Ninguém usou ainda Alguém não vai lá 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 Só paguei um ponto, fez Não É, aqui nas outras salas tem Uma na esquerda aqui Não Oh não Me larga Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Tá aqui, tem um ovo aqui Ah não Safado Ok, deixei um ovo no No coisa Tem ovo aí dentro, olha Você procura aí Uau Pegou Não Tá aí, tá aí atrás Caralho Vai com escorrer Deixa eu ver Não Aqui, ó Acho que o spawn mudou, hein Oh não Deixa pra lá Vamos passar da fase, vai Não Sim Deixa pra lá Acho que o spawn do ovo mudou Bora passar da fase Ah, os ovos aqui, ó Tem três ovos aqui Ah, então Tem três ovos aqui, gente Ok Viu? Você querendo Tá aí, bora pegar e correr, vai Mata nada não Sim, sim Ah, vai ter como levar quatro? Não, não Só precisa de três Ah, acho que é só Tipo, é pra se tiver quatro pessoas Ah, verdade Só precisa de três Pra completar a conquista Não, mas dá pra gente levar quatro Se a gente fizer Tem um quarto aqui no elevador já A gente vai ter que voltar aqui Vai ser impossível Bora, 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 bora Cadê vocês? Tô segurando Quem não tá segurando? Ah, o Alisson tá segurando o ovo no lugar Vai, Alisson Agora foi de nosso pedro A gente se muda, bora, bora Dá tempo aí, nós Pega a vida O ovo me enganou Eu já tenho vida É, porque eu joguei em você Ai, nossa De nada Trás de você, Alisson Só bora Será que dá tempo? Tem mais um elevador? Não tem Não Não? Não Não Não, eram dois Já foi, só o segundo Um segundo? Não, não, gente Não, não Alisson Pegou o ovo Mata os caras Opa Mata os caras não Só o ovo Perdi o ovo É, pois é Os caras tão atirando na gente Tô botando dois ovos aqui atrás Vixe Vamos passar da fase Vai, vai Não dá tempo não Só se eu já consegui pegar o ovo aí Mas já tô levando Tá chegando, tô chegando Não sei se vai dar tempo não Vai sim, vai sim Não pode bugar na hora do gancho aí Ah, que sacanagem Acredito Conseguimos, mas não deu certo Essa mania de querer pegar o ovo Que tá ferrando a gente Te deixar o ovo pra lá Não Mas a gente completou a missão A gente não precisa completar uma de novo Precisa? Precisa, a gente não passou da fase O jogo não contou que eu passou da fase Não tem missão falhada Ah, do ovo? Você disse? É, do ovo? Não, a gente Pois é, eu acho que não precisa mais não Precisa Não, acho que não precisa não Vamos tentar pela última vez Eu acho que não, precisa Só vê no menu quando chega lá Acho que precisa sim Porque ele deu como completado Ah, não, mas completou Tipo Completou E aí, missão falhou É, tipo, com a missão falhou Acho que não conta mais Deixa eu ver no menu quando entra na fase Não dá mais Só que não, acho Só que não Porra, foi por muito pouco Se não fosse o Alisson pegando o ovo ao invés de Ai, que triste Cara, ele perdeu um tempo mesmo Oi, tudo bem? Ele me enganou Né? Melhor só queria fazer o Omelette, deixa eu ir Oi? O que é isso que ela fez? 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 Quer pegar a cor? Não Peguei Oi, oi, oi O que é que vocês estão falando aí? Pegando coisas Cuidado O gato está tentando entrar Eu vi Tchau, passou Tchau, passou Tchau Ok Tchau Tchau Tchau. Tchau. Parece que não está... Resetou, está 0-3 de novo, acho que o sol. Tchau. Vem aqui. Vem aqui. Eu acho que o CapFaz estava com 11 mil pontos na última missão. Eu não estou com muito cura aí. Pessoa quando é boa mesmo... Que? A pessoa quando é boa nos jogos... Ah, é só Piu Piu. Alisson? Tá, a gente tá vindo já. Chegando. Tô achando sempre que ele tá de Samus, o Alisson, mas é porque é a cor vermelha do boneco. É, essa roupinha é... Ela é Samus mesmo? É, ela é... As vezes é só a Samus Infiltrator e vocês não sabem. Isso é o Somos. Eu sou o Não Somos. Ah tá, minha trote é comigo. É. Isso é... Não dá pra gostar dessa cor, pocidão. Ou não? Vai, Betray. Tá fofo! E aí E aí é um fofo disse a vítima antes de perder todas as energias e tais E aí E aí O que é que ele abraço que te sugou a vida oi abraço que sabe que ele abraço que te sugou a vida O 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 A gente vai fazer live de Skyward Sword, tu não gosta de Skyward Sword não, Vitor? É? Rog falando, Rog falando. Não, eu... eu gosto, inclusive já defendi muito, já fui advogado. Você poderia achar força é bom? Sim. É bom. Se tivesse mais um aqui seria melhor ainda. É, wink, wink. Piscadinho, piscadinho. Larga, Metroid! Caraca, que saco! Toma! Não! Não! Me deixa! Parece um míssil de fogo maior ruim. Me deixa! Me deixa! Oh não, eu to morrendo. Ah! Eu morri. Acho que Skyward Sword é um bom jogo. Tem esses momentos bons. A gente tem muito filler. Aparentemente tudo tem filler, né? Acho que Skyward tem um bocado de filler. Tem que parar, já. Pode pegar aí, Vitor. Me costitinho. Pode pegar aí, a vida. Tá bom. Obrigado. Ai, ai, é... É, eu acho que a brasileira foi eliminada agora. Oh, não. Triste. Eu acho que deva ser um excelente jogo, mas acho que foi infeliz na escolha artística. Ah, sim. Eu acho que ele é visualmente bonito até, mas ele não é. Tipo, eu não acho que ele é tão bom visualmente quanto Twilight ou Windrake, mas eu acho bonito. Eu acho que o design do Link é um dos mais estranhos. É. Link base sub. É. Não! Eu acho que o Scar of Sword é um jogo de 35 horas que seria melhor se ele tivesse 20 horas, só isso. Mas ele é bom o jogo, vou mostrar. Ah, ele também é muito linear com Zelda, mas... fazer o quê? Vamos ver os pontos positivos. Tão desplanando aí atrás do elevador? Caraca! Ih, acabou a ameaça. Tá precisando de cura? Toma. Ah, pronto. Eu precisava também de míssel, mas eu acho que vai ter mais aqui na fase outra. Nossa, mas três sonoras do Scar of Sword é boa. Música do céu. Certo. Opa, outra... Teve treta na comunidade do Rinkidor, hein? Outro bronze brasileiro. Olha, de quê? Judô de novo? É, natação, parece. Opa. É bronze na final dos 200 metros livres. E o melhor ainda, os primeiros lugares não são americanos, é sempre gostoso de ver isso. Se tem uma coisa que eu não gosto é americano em olimpíada, eles são sempre os favoritos e eles são arrogantes sobre isso, eu acho eles muito arrogantes. Arrogantes e metidos. Pula, cadê ele? É tipo, nossa, olha, meus esportes, a gente investe nos nossos esportes, sim. Ah, parabéns por ter dinheiro sobrando no seu país, parabéns. Ah, tem ovo aqui, tem um monte de missa aqui, de gelo também, eu já tô, já tô indo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Perdeu um minuto aqui, meu Deus, bora. Vai o Metrade, vai o Metrade. O Federation Force é bom, sim, eu acho que deva ser um excelente jogo, mas acho que foi infeliz a escolha artística. Ah, tá. Ah, você tá falando do Federation Force, entendi. Ah, achei que ia falar dos caçores. Pelo menos, pelo que eu entendi na conversa. Ah. O que eu tô querendo saber é essa treta aí do Rogue, que o Rogue falou. É, o jogo é bomba e o jogo é bomba. Cadê bomba? O Rogue, volta aqui, volta aqui e conta essa fofoca. Conta direito. E o Coutinho falou, boçal. Boçal o quê? Eu sou um boçal? Você me chama de boçal? Desculpa. Que que eu fiz? Perdão, Coutinho. Minora os bichos, bora, bora. Ou você tá falando que, é, boçal é o, é tradução de Kalki? Vou pegar uma porra pra do Metroid. Ai. Beijinhos. Bora, bora pro levador, bora pro levador. Vira a bolinha. Vai. É. Então você pegou as duas vidas. Não. Por que que eu tô perdido? Ai meu deus. Ah, porque você não tá olhando o mapa? Isso. Aí vai pra direita e vai. Ah tá, beleza. Achei. Vem, Alisson! Ah! Eu tava perdido. Então vem, vem, vem. Vou mostrar a tradução de call aqui. Ah, saquei. A cura na direita, Alisson, pega. Ih, quem é boção? Arrogante. Ah, ele falou tração de call. Cusão. Cadê a fofoca do rogue? Qual é a treta aí? Ah, ele deu uma de mestre dos magos agora. O cara solta fofoca e vai embora. Fofoca quando tá pela metade, quase mata o fofoque. Eu não tenho mais míssel de gelo não, vou correr aqui. Ah, merda. Oh, porra. Ah, caralho. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Os alvos tão aqui mais não nesta sala. Tá em outra sala agora. Tá no outro lado, lá atrás. Eu tô aqui, ó. A gente tem míssel de gelos, achou um? Não, não, deve tá aqui que eu falei. Achei, achei um. Achei só um aqui. Não posso te ajudar não. Eu pego. Peguei. Sim, sim. Caraca, onde será que tá o último morro? A gente vai estar na sala que a gente passou já. Tem, tem, tem umas aí no andar. Que a gente não acessou. Cadê? Aqui eu já fui já, não tem nada não. É, melhor ir pro elevador, pra acabar o tempo. Vamos passar da fase, esquece os ovos. NÃO! Sim, o gelo. Ai meu Deus. Sai. Aqui. Então bora. Vem, vem, vem. Não dá tempo ainda. Se a gente chegar aqui, minuto e quarenta dá. Volta pro elevador, gente. Vem, Alisson. Ai, eu fui perdido. Ah não, aqui, aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Se a gente subir com um minuto e quarenta dá pra perder. Só que a gente tem que ter sorte, um pouquinho de sorte pra não te mandar ali. Olha ali, mexe aí, mexe aí. Não, na esquerda aí. Aí, pô. Ah, ok. Vai ser corrido mais dá, eu acho. Quem tiver missão de gelo ainda, congelam os piratas no caminho aí. Uhum. Ah! Assim cura, né? O Alisson pode cair em qualquer momento. Você também. Cura o Alisson aí. Cura você também. Pega o ovo. Vai vir aqui atrás? É aqui atrás. Pega o ovo. É. Eu peguei o ovo, alguém não pegou. É, olha, isso não pegou ainda. Peguei. Vambora. Vem. Bora, aproveita o escudo e bora. Ah, cadê? Não. Não. Não, pega. Ok. Tem o ovo aqui ainda. Para de você, Alisson. Ah! Bora. Conseguiu? Não dá. Vai, pega, vai, pega. Pega e vem. Pega e vem. Não. Isso não dá. Vamos ver na pica. Cops. Ai, quebra? Vai, não. Agora vai. Falta alguém na máquina? viu vocês iam desistir a live passou essa fase ah não tem o chefe Deus será que a gente passou em tempo suficiente ainda? eu não sei vou chitar aqui não mas mas 30 mil 31 mil mas a gente vai conseguir o nossa por pouco muito pouco ó se tivesse batido o tempo a gente conseguia tudo é bom de nós valeu a pena isso tudo pegar os ovos valeu a pena? valeu foi um desafio ah esse capaço de bush é útil ai é você é você é a gente vai ficar sem saber que é o fetrito o rog mandou essa e foi embora nossa a gente conseguiu umas 3 medalhas de bronze seguidas tô vendo aqui teve o judô teve teve o judô teve a o judô masculino e o judô feminino eu acho é e natação é eu acho que é isso eu acho que é isso ah 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 marta ah 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 Excelsior 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 Cadê o Ortsil Lic� A gente tem que pegar o Mas tem que pegar toda a escura É porque eu ganho a mais cura Pega os bísseis aí, acho que você cresça. Pegar a cura também ou não? Vamos pegar um. Ninguém vai pegar seu último bíssil, não? Vocês vão pegar? Não. Bito? Oi? Vai pegar? Pode pegar, pode pegar. Ah, o preto de gelo de novo. Será que esse é o único... Coisa que a gente vai... Seis Detran? Será que aquela missão que a gente fez é o único... É a única missão que a gente vai ver os Metroid? Será? Olha que sala grande. Ó. Beautiful. Ops. O quê? Então, aqui... Tá, como é que faz aqui? O que é isso? Mineração? Uou! Ah, eu não devia estar com isso, como é que eu saio? Ah, você tá numa metrador, ok, algum de vocês vai aí, é meio ruim de mirar com o botão do jeito que eu tô. Tá bom. Ah, olha, isso já tava aqui. Aí, olha, assim, pipipiu. Ó, a gente tem que impedir ele de bater nos bichinhos. Ele quem? Uh, coisa. O Metal Gear. Esses tiros não estão sendo destruídos. Derretendo eles aqui. Ixi, os tiros deles não matam esses bichos, não. Você tentou tirar tiro carregado? Carregado. Só derretei eles aqui. É, tiro carregado, boa. Não, eles só entram no casulim deles. Não, tudo bem, é... É assim que mata ele, depois é só atirar. Ah, sim. Tento abrir a porta atirando, boa. Vai, deu? Deu? Por favor, tá pelo teu melhor forma. Realmente concordo. Gente, volta aqui! Ah, tá. Pode ir. Ué. É que vai ter alguma coisa. Aqui é a lua, na frente. Ah, tem que apertar o botão. É. Dá o botãozinho. Ah, gente, tem Super Missile ali, ó. Aí tem mais um boi, ai, tira carregado e mata todo mundo, né? A de lá. Pô, no trem. Dá, ah, ok. Dá o quê? Aí, tem mais um boa... Aí, o tiro carregado mata todo mundo, né? Essa porra! É como? Como abre a porta? Oh, é ele que abre. É só encostar, é só... Não, cadê? Tu não é essa porta. Ah, que saco! Espera pra você temperar. Trashmini? Não, o do... Trashmini também tem. É. Olha! Um grande ai! Um grande ai! Uh-oh! Um grande ai! Um grande ai! Wow! Um grande ai! Últi Canadainha! Vamos lá. 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 Não sei lá. Isom. Caraca Precisa disso? Desnecessário Gente Consegui só uma medalha Tá ótimo O nosso menor foi 7 mil Pela primeira vez Eu bati em todo mundo Olha só Olha só A gente não matou os zuburats Zuburats Pena Deu Quantos pontos daria aqui As vezes completaria sim Vai Tudo decoy agora Decoy, decoy Deu 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 Marin É agora vou encerrar por aqui Qual o número foi essa missão? Quanto missão falta? Quanto missão falta? Quanto missão falta? São 22 né? É Eu não sei Vê quanto a gente passou Qual o número que falta Deixa eu ver o modo que tem Deixa eu ver Deixa eu ver Então Hã? Agora tem É A gente tá fazendo até 18 Nessa Só que a gente fez A gente fez 16 missões Então falta 6 fases 6? Não, perguntei errado 22 Se tu for em 22 Falta 6 Falta 4 4 Não, ele falou que a gente fez 16 A gente fez 16 Ah, a gente fez 16 Parece que a gente tivesse feito 18 É, a 17 a gente fez antes da 15 Uh, interessante E a gente não fez a 16 ainda Entendi Mas sim Só que Será que Que quando tem 4 pessoas Tipo Ganha mais pontos Ou Será que Aumenta o cap É Eles devem colocar mais Aumentar o número de pontos Se eu preciso Talvez Quando tiver que aumentar a porcentagem Deve estar em que? 9% já? É uma boa pergunta 10 17% Ah não Tô ficando com essa dúvida Não Infelizmente É Ah Complicado Como é essa mosca de fenara na drift? É do meu que interessa É do meu que interessa O cara é tão presente que eu sinto falta dele no mal É a gente estranha quando ele sobe Hum? É a gente estranha quando ele sobe Né? Né? Para... Ele pode estar em outra live Porque, né? É... Ele pode estar em outra live Não sou a única pessoa Não sou a única pessoa No mundo Então eu vou sair daqui Segunda-feira tem mais Mais... Esse jogo por esse preço É desde 2016 15 Sei lá Não é? Eu vim para ganhar Vixe Antônio Você não é mais... Mais inscrito Oh não Mais um... Mais um que... Que... Que saiu Mas ele conseguiu mudar o áudio Mas ele conseguiu mudar o áudio Tá na hora de se inscrever Não, eu que mandei o áudio Ah É que eu vi que ele mandou E aí... Não foi É... Antônio... Oi, tudo bem? E... Alisson, obrigado pela... Pelos bits Nada Ó, já passamos a metade da meta do Zelda Twilight Princess Yeah! Oh não Yes! Oh não Oh não Oh não Ah, vocês são tudo... Errado Ah, eu vou gostar de assistir o Vitor jogando Vocês são todos princesas do Crepúsculo É, é, é bom É bom É bom Twilight Princess e tá jogando Ah Ah Ah, o Antônio falou contigo, Alisson Alisson, eu queria te desculpar pelo você sabe o que Antônio, pode ficar tranquilo, tá de boa O que que ele fez? Ah, ele fez uma... Ele fez uma piada que não... Não foi legal Não vou, Antônio, cuidado Que bom que você percebeu, você viu que não foi legal, isso é importante Não Tudo de boa Mas... É... Tá Eita O que que foi isso? O que que é isso? Ooooooh, Harry Ooooooh, Harry Ooooooh, Harry Boa noite Chegaram, chegaram meio no finalzinho do... No Metroid Prime No Metroid Prime Só que a gente ainda vai fazer outras coisas Então vocês... Estão muito bem vindos pra continuar aí É... Oi, boa noite Oi, Gusauro Oi Oi, Gusauro Oi Oi, Gusauro Oi, Gusauro e Harry Oi 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 gente, como é que vocês estão? Oi 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 O que é que eu estava olhando agora? Nem vi mensagem O Discord Oi Oi Que gossauro É o que a gente está pensando que é É o que a gente está pensando que é Calma Calma, calma, chuchu Calma Que que é? Ah, vou deixar pulou Se ele quiser falar, ele fala Ah, não é nada não Ah, que pena Eu, hein Eu sei que era nojo do gossauro Mas... Ué Mustel Eita, você quer resetar o jogo agora, Harry? Fiz um skip que você pula todo o Lake Floria, mas agora eu não consigo abrir a porta para o lago. E o mapa está todo bugado. Meu Deus! Esse é o Skyward Sword? Lake Floria, eu diria que é. Ok, né? Vamos deixar ele desligado aqui. Emoção, diversão. Chega mais, chega mais. E aí, beleza? E aí, galera? Como é que vocês estão? Estava jogando Skyward Sword. O que é que... O que está achando do jogo? Já já tinha jogado antes? É, sem sinal. Eu sinto muito. Oi. Oi, Gustavo. Cadê? Emoção, diversão. O que é isso? Beba água. Beberei água. Agora todo mundo beber água, gente. Água do bug é do lago? Mas tem um lago em Skyward Sword? Tem um lago? Tem, a parte do Lake Floria, que é basicamente um túnel de água, só isso. Aí você tem que pegar a água de volta para aquela da Rei Dragão lá no primeiro dano de novo. Aí volta tudo. Aí você chega no centro de cisterna, entendeu? Tem que ter que ter as águas-vivas que falam. Ah, é. Ah, não sou fãs. Só. Eita, Antônio. Obrigado. Agora sim. Aê. Você pode falar qual o dia que eu segui o senhor. Ah, e eu estou jogando fé. Se divertir sem parar. Ok. O dia que você me seguiu foi... Vou tentar tocar a cabeça, né? Dia... Primeiro de outubro? Calma aí. Primeiro de outubro de 2020. Olha só. Ah, já faz... Nove meses que tenho a honra de te ter me seguindo. Quase... Quase... Quase oito. Quer dizer... Oito. Ah, sei lá. Quase dez. É. Follow age. Ah, legal. É... Tá jogando... Ele tá jogando o... O... Secret of Souls lá. Meu Deus, por que isso aqui tá bugado? Aqui. Não. Não é? Secret of Souls é o GBA. Ah, sei que é. Coloca a recompensa de uma vez por pessoa por live. O quê? Água. Água do bug. Oi. Coloca a recompensa de uma vez por pessoa por live. Ah, de... De falar oi? Ah, não. Tá de boas. Vocês gastem o... Os pontos... Como quiserem. Oi. Eu acho engraçado até. É só... É como eu digo. Tudo... Oi. Tudo... É... Tudo pode ser divertido se não ficar abusando. O problema... É que até hoje, desde que eu coloquei esse oi, eu ainda não tomei uma raid de 80 pessoas lá. E eu tenho quase certeza que na primeira raid maior que eu tomar e alguém usar o oi, eu vou ficar uns 5 minutos ouvindo o oi. É... E agora? Ligando, ligando o switch. Aí a gente vai jogar Smash. Eu já... Já tô... Já tô nessa mentalidade. Falar em Mario Tennis, que você tá acompanhando o Djokovic no... Eu não vi nenhum jogo ainda. Não consegui... Não vi qual é o horário ainda. É, eu não sei... Eu vi o primeiro dos jogos. É, eu não sei... Eu vou ver os jogos depois, mas é que vê tênis em plateia. Eu não sei como tá a transmissão do tênis, tipo, quando não é um brasileiro. Porque a maioria dos canais lá falam... Ah... É... Se não tem brasileiro no jogo, não importa. Mas acho que com o Djokovic botaria, porque é o Djokovic. E Antônio, não foi na área não, eu acabei capotando ontem, hein? Bom, aqui não tem nada de importante lá. Eu sei que o Djokovic tá sendo paparicado, sendo foto... Um monte de atleta que é tirar foto com ele, ele tá sendo mais popular da Olimpíada. Eu... Eu espero que ele consiga a medalha de ouro, porque, tipo, é a única coisa que falta pra ele... Sim, depois eu ver ele ao vivo, saindo da quadra chorando, rio, eu quero ver ele. Mesmo que não seja ao vivo. Não, eu mesmo sofrendo com o meu seguidor, não comigo especificamente, mas com minhas piadas. Todas as piadas. Todo... Não é. Não é. Todo mundo que... Se uma pessoa me segue e se mantém ativa que nem você, eu... Eu... Eu penso que eu tô fazendo alguma coisa certa, então... Tu é feliz. Pode fazer suas piadas... Suas piadas bobas aí, que eu tô... Tô animado. Com parcimônia, pode tudo. Diversão, emoção. Tem uma raid aí que eu fico... Ai... Beleza, Alisson. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite, gente. Obrigado aí, viu? Muito bom. Tchau, pessoal da live. Tchau, Victor. Tchau, Luan. Tchau, tchau. Tchau. Teve uma raid aí que ficou uns 5 minutos, sim. O cara que deu 80 pessoas em você, chama TryHeadSmash. Ah, é, eu lembro, eu lembro. Não, mas... Teve mais de um. O Totoro trouxe umas 80 pessoas. O Wilson lá, o Virso, mandou, Colônia e Contra-Ataca, mandou 300 pessoas. Eu nunca sei como receber esse tipo de público. O Padinha foi prata no skate. Eu vi. Fiquei muito feliz. Tá, então vamos lá. Super Smash Bros. Ultimate. Puladinhas da galera. Espera só um instante. Talvez dê uma travadinha. Alô, alô. Ok. Aham. Então, você fica assim. Eu vou botar a tela da Olimpíada aqui no cantinho. Tá rolando agora a semifinal? Tchau. Tchau, 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 tchau.